O Monstro de Rodas De Alcântara Machado Vós, Iba Mendes O Nino apareceu na porta. Teve um arrepio. Levantou a gola do paletó. — Ei, Pepino, escuta só o frio! Na sala discutiam agora a hora do enterro. A Aida achava que de tarde ficava melhor. Era mais bonito. Com o filho dormindo no colo, Dona Mariângela achava também. A fumaça do cachimbo do marido ia dançar bem em cima do caixão. — Ai, Nossa Senhora! Ai, Nossa Senhora! Dona Núzia, descabelada, enfiava o lenço na boca. — Ai, Nossa Senhora! Ai, Nossa Senhora! Sentada no chão, a mulata oferecia o copo de água de flor de laranja. — Leva ela para dentro. — Não, eu não quero! Eu não quero! Mas o marido e o irmão a arrancaram da cadeira e ela foi gritando para o quarto. Enxugaram-se lágrimas de dó. Coitada da Dona Núzia! A negra de sandália sem meia principiu à segunda volta do teço. — Ave Maria, cheia de graça, o Senhor! Carrocinhas de padeiro derrapavam nos paralelepípetos da rua Sousa Lima. Passavam cestas para a feira do Largo do Aroche. Garoava na madrugada roxa. — Da nossa morte, amém! Padre nosso que estás no céu! O soldado espiou da porta. Seu tiarine começou a roncar muito forte. — Um bocejo! — Dois bocejos! — Três! — Quatro! — De todo mal, amém! A ida levantou-se e foi espantar as moscas do rosto do anjinho. Cinco, seis! O violão e a flauta recolhendo de farra emudeceram-o respeitosamente na calçada. Na sala de jantar, Pepino bebia cerveja em companhia do Américo Zampone. Salão, palestra e talha. Engraxa-se na perfeição a duzentos réis. E o Tibúcio? O Tibúcio, o mulato? O que mais há de ser? Quero só ver daqui a pouco a notícia do Fanfulha. Deve cascar o almofadinha. — Xii, Pepino! Você é ainda muito criança. Tu é um ingênuo, rapaz. Não conhece a podridão da nossa imprensa. — Que o quê, meu nego? Filho de rico manda nesta terra que nem a Light. Pode matar sem medo. É ou não é, seu Zampone? Seu Américo Zampone soltou um palavrão. Cuspiu, soltou outro palavrão. Bebeu, soltou mais outro palavrão. Cuspiu. — É isso mesmo, seu Zampone. É isso mesmo. O caixãozinho cor-de-rosa com listas prateadas, dona Núnzia gritava, surgiu diante dos olhos assanhados da vizinhança reunida na calçada. A molecada pulava nas mãos da Aida, da Josefina, da Margarida e da Linda. Não precisa ir depressa para as moças não ficarem escangalhadas. A Josefina, na mão livre, sustentava um ramo de flores. Do outro lado, a Linda tinha a sombrinha verde aberta. Vestidos engomados, armados, um branco, um amarelo, um creme, um azul. O enterro seguiu. O pessoal feminino da reserva carregava dálias e palmas de São José. E na calçada, os homens caminhavam descobertos. O Nino quis fechar com o pepino uma aposta de quinhentão. — A gente vai contando os trouxas que tiram o chapéu até a gente chegar no Araçá. — Mais de cinquenta você ganha, menos eu. Mas o pepino não quis. E pegaram uma discussão sobre qual dos dois era o melhor. Frianderique ou feitiço? — Deixa eu carregar agora, Josefina. — Puxa, que fiteira! Só porque a gente está chegando na Avenida Angélica. Que mania de se mostrar que você tem! O grilo fez continência. Automóveis disparavam para o curso com mulheres de pernas cruzadas, mostrando tudo. Chapéus cumprimentavam dos ônibus, dos bondes, sinais da Santa Cruz, gente parada. Na Praça Buenos Aires, Tibúcio já havia arranjado três votos para as próximas eleições municipais. Mamãe, 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 venha ver o enterro, mamãe. A ida voltou com a chave do caixão presa num lacinho de fita. Encontrou Dona Núzia sentada na beira da cama, olhando o retrato que a Gazeta publicara. Sozinha, chorando. Que linda que era ela! Não vale a pena pensar mais nisso, Dona Núzia. O pai tinha ido conversar com o advogado. São Paulo, 2017. www.poeteiro.com Apoeteiro.com